Oi galerinha, bem-vindo a mais um vídeo e chegou o grande dia da festa de Bela da LOW E eu vou te mostrar a ornamentação, aqui são os docinhos para colocar na mesa A aniversariante não está aparecendo no vídeo porque ela está dando um cochilo Para ficar bem espertinho na hora do parabéns Aqui são os algodão doce E conforme fomos arrumando, eu vou mostrando para vocês, galerinha Tchau! 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 A CIDADE NO BRASIL 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 Se inscreve no canal e ative o sininho Para não perder nenhuma notificação, não é isso? Sim